Olá pessoal, eu sou a arquiteta Letânia e eu sou a arquiteta Camila, nós somos da escala arquitetura. E hoje nós vamos mostrar para vocês o resultado de um projeto que a gente fez para uma residência térrea que a gente transformou ela em um sobrado. Então se você quiser acompanhar o resultado dessa transformação, fica com a gente até o final desse vídeo, já deixe o seu like e compartilha com quem está querendo reformar. Logo que os clientes nos procuraram, eles nos apresentaram esta casa para a gente reformar. O nosso desafio era modernizar essa fachada e transformar essa casa que foi construída sem o acompanhamento de um profissional em algo muito mais funcional. Essa casa possui cerca de metros quadrados, sem contar a área de garagem e abriga uma família de 4 pessoas. Para vocês entenderem como está organizada a casa e também o nosso projeto, agora eu vou mostrar a planta baixa. Bom, essa é a planta da casa. O acesso principal social da casa se dá pela lateral, pela sala de jantar. Vocês podem ver que a cozinha, sala de jantar e sala de estar estão integradas, porém, aí nós já encontramos o primeiro problema da casa. Tanto a cozinha quanto a sala de jantar e a sala de estar já estão se tornando pequenas para uma família de 4 pessoas. Nessa casa, nós temos um lavabo, que funciona como um banheiro social, um dormitório e escritório na frente, um dormitório que está junto à sala de jantar, e também nós temos uma suíte, que é o dormitório do casal. Aqui, vocês conseguem ver também que nós já temos um outro problema. O casal precisa passar pela cozinha e pela despensa para poder chegar no seu dormitório. Fora que, nós conseguimos observar que o tamanho do dormitório do casal é bem grande em relação aos outros dois dormitórios. O banheiro da suíte também é muito maior que o banheiro social utilizado pelos filhos do casal. Como vocês podem ver, o que acontece nessa residência é que a gente não tem a área íntima e a área social bem definida. Então, a gente tem um dormitório que dá acesso direto para a sala de estar, que é uma área social, e a gente tem um outro dormitório que é preciso entrar dentro de uma dispensa para acessar. Outro problema que a gente pode observar nessa residência é que ela não possui uma área de serviço para as pessoas utilizarem. Agora que vocês já viram a planta abaixo da casa, eu vou falar um pouquinho do objetivo dos clientes. Quando eles nos procuraram, eles já estavam pensando em fazer um segundo andar na casa deles, para poder então separar essa área social da área íntima, que são os dormitórios. Porém, nós tivemos alguns desafios com esse projeto. Os clientes queriam que a casa ficasse dentro do perímetro já existente, ou seja, a gente não poderia construir para os fundos e também para o lado, em cima da garagem. Eles também gostariam que utilizassem a menor área possível para colocar três quartos, um para o casal e mais um para cada um dos filhos deles, sem passar dos 120 metros quadrados. E também a casa não possuía estrutura para o segundo piso. Complicou! Eu vou mostrar para vocês agora soluções que a gente encontrou para resolver os problemas dessa família. Primeiro, essa planta é a planta de reforma. Para vocês entenderem, aqui nesse desenho, as paredes que serão demolidas são as paredes que estão em vermelho. As paredes em azul são as paredes que a gente vai manter. E as paredes em amarelo são as paredes que a gente vai construir. Então, a principal mudança que a gente resolveu fazer para organizar a planta abaixo do térreo é remover as paredes de divisa desses dormitórios e da dispensa para criar uma área social um pouco maior. Nesse espaço, então, é que a gente vai utilizar para fazer a sala de estar e a sala de jantar. Outra mudança também que a gente vai fazer é recuar um pouquinho dessa parede frontal para criar um ral de acesso na residência e uma volumetria mais interessante na fachada. E com todas essas mudanças que a gente fez, a planta do térreo ficou assim. A entrada que antes se dava pela lateral passou a ser pela área frontal da casa com esse ral que a gente criou para dar uma volumetria na fachada. Essa peça aqui do lado, ela se tornou um escritório para a família trabalhar. Nessa área central, a gente fez uma sala de jantar e aqui a gente fez a sala de estar. Nessa peça maior dos fundos, onde era o dormitório de casal, a gente transformou na cozinha onde a gente conseguiu ganhar muito espaço para a família e a gente também fez essa cozinha integrada com a sala de estar. Aqui na sala de estar, onde vocês estão vendo essas linhas tracejadas é onde vai ficar a escada de acesso para o segundo pavimento. E aqui onde era o banheiro de casal, a gente transformou essa peça em uma área de serviço que estava faltando na planta original. Subindo para o segundo pavimento, nós optamos por deixar o dormitório do casal para a frente. Ele ficou maior, mais espaçoso, possuindo um espaço de closet dentro do dormitório e o banheiro da suíte. Também nós criamos uma sacada para a frente da casa. A sacada é acessada pelo dormitório do casal. Para os fundos, ficaram então um dormitório para cada um dos filhos do casal e o banheiro social. Os três dormitórios, os dois banheiros, a sacada e a escada nós conseguimos encaixar em 50 metros quadrados atingindo os 120 metros quadrados que eram o máximo possível para a gente poder construir. Nós apresentamos duas propostas de planta baixa e duas propostas de fachadas para esse cliente. Esse layout que a gente mostrou para vocês agora é o que eles escolheram. E esse foi o resultado final da transformação da fachada dessa residência. Como vocês podem ver, a gente utilizou alguns elementos para deixar essa casa com uma cara mais moderna. Como, por exemplo, este elemento em branco que a gente utilizou para fazer o contorno da garagem e ele está servindo também como uma cobertura da área de acesso à residência e ao mesmo tempo ele serve como um piso para a sacada da suíte de casal. Outro elemento também que deixou a casa com um lar mais moderno foi essa marquise que a gente fez contornando todo o pavimento superior. Ele dá um contraste com as cores que a gente escolheu para a residência que é um grafite mais escuro além desse revestimento nesse volume frontal da casa que é um revestimento com tijolo à vista. Outra solução que fez toda a diferença para modernizar a fachada dessa residência foi que antes a fachada principal tinha um telhado aparente. E nessa nova proposta a gente fez uma opção com o telhado oculto pela platibanda. Foi utilizado o vidro transparente em todas as esquadrias dessa casa e elas também foram feitas com alumínio branco. Para o fechamento do guarda-corpo da sacada nós utilizamos o vidro que é um material que traz um lar bem contemporâneo para essa residência. Se você gostou dessa transformação e desse projeto você também pode fazer aí na sua casa. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais que estão no box de informações. Deixa seu like nesse vídeo compartilha com quem está querendo reformar e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.